Vamos lá, o que que estava acontecendo a última vez aqui, que eu não me lembro Ah é, a gente estava brigando com esses mortos viram o maldito aqui Verdade, verdade Aí a gente tinha atacado a Shilong aqui A gente tinha quase ganhado por detalhe Mas não deu Aquele carinha ali não ameaça pra mim até o momento Então dá pra ignorar ele Você fica aqui Meu querido, você vê que pode ficar aqui emboscado até Ou vocês vão se arcar de novo Vocês vão ser loucos E você pensa que precisa reforço Pelo menos um turno Esse Sprinter falta dois turnos pra terminar de montar o exército dele aí Dismict Vem vindo pra cá Pode ser marcha, mas esse cara está machucado Pronto, já matou ele O que mais falta? Você Tá só me dando visão, né Ok, ok Esse dinheirinho dá pra fazer o que com ele? Nenhuma guarnição, a guarnição está 2.200 Pode mudar esse vinho aqui então, sei lá E é isso, né Pessoal vai fazer alguma ação agora Já estou com a taxa de pesquinha de 200% Então não tem ideia porquê A menos deixa eu lembrar qual que estava disponível, né É, se fizer de novo uma dessa de roubar a tecnologia só vai aumentar o tempo que vai durar Mas já está 18 turnos, então está bem de boa 18 ou 4? 18 ou 4? 18 ou 4 ali embaixo Ou é só pra falar que é ação 4 Roubar os animais Acho que por hora está de boa Pode só passar E aí Frit, boa noite Ah, estamos sempre nos opostos, né Você está com frio aí, eu estou com calor Ah, está calor e está frio aí E aí Mago e Meg, boa noite Pois não, meu caro, o Khazrak Bui Ih, começou Começou, sabia que você ia me entregar alguma hora, Khazrak Dá pra confiar em Touro, velho Afinal, se é Touro, já foi traído Vai trair alguém, velho É foda Beleza, contrato esquisito Vamos ver se é esquisito mesmo esse contrato Espirar aquilo é patch, nossa, podia ser um que eu não tenha tanta relação tão baixo, né Então, aquele patch vai voltar pro Neutron Tá, Mickey Mouse, já está full life de novo, né Hummm, sozinho você não pega ali que só tem esquema escrava nesse exército Talvez consiga matar esse cara aqui Se pegar a emboscada ele não vai fugir Não pega a emboscada, acontece E esse carinha aqui, ele não está me vendo aqui também Daria pra atacar ele Colocando Após o meu botão Olhe! Eu não ganho A gente está aqui Então, ataca esse caesca aqui Ei, João, boa noite Aqui, pega uma emboscada, maravilha Dá uma fugir uma galera porque... Meu botão Como que você deu essa volta inteira, velho? Hummm, eu não gosto 6, eu reforço Então eu vou pegar aquele dali agora Ele fez dois generais de uma vez só Você vem para cá Aqui, pode buffar essa bagaça aqui Você põe vida, engenheiro Aumentar renda Mestre Splinter, só mais um turno para o exército ficar pronto E você vai para o front também Provavelmente aqui para baixo mesmo, porque Casuark está ficando animadinho aqui Não se esqueça Chief Assassin Chief Assassin, sim Sneaky, Sneaky Não se esqueça Daqui a pouco já está bom de fazer a missão de busca do Slick Estou enrolando Eu vou... Uh, urina de spolio alta aqui Gosto Meuuu, só meuuu Depois que você tem que transformar seus inimigos em cadáveres Não se esqueça de não deixar nada para os familiares deles recuperarem Chance de roubar item mágico pós batalha mais 5% E renda de spolio pós batalha mais 10% Maravilha Sneaky, Sneaky Sneaky Death Master Sneak Death Master Sneak Sneaky Infiltrator Temos um jogo de nível 5% É o jogo level 5 né E se eu fizer esse nicho de pestilento eu libero os ogros... Não nada dos ogros Estava faltando liberar alguma coisa para o nicho de pestilento Ah! Era o... Escorredor Noturno Então eu vou fazer o nicho de pestilento primeiro E depois eu faço isso daqui pra gente ganhar mais renda aí E acho que é isso por hora, não vou fazer isso aí agora, deixa eu ver se eu posso fazer amizade com alguns clãs de game aqui, porque nem todos gostam de mim Tá, clã esquisito, próximo pacto de noagressão aí Tem que acessar as tropas, olha essa defesa Acho que aliança é uma palavra muito forte para jogar de game, mas o resto a gente pode fazer Vassala a gente conversa se tiver É caro por causa da mecânica dele, tem que ter relação boa com os outros clãs Eu vou te dar uma coisa É meu cachorro, tô com demônio no corpo hoje Caralho Crescimento Nossa, não sei se isso aqui até agora, mas é extremamente roubado Até agora não vi necessidade de usar esse hit roubado ali Ah, já vou aproveitar e melhorar com o LAN aqui né Reator de pedra dimensional Um reator de pedra dimensional é o ápice da engenharia do clã esquisito Por esse motivo eles cobram bem caro, além de exigirem um generoso contrato de vassalagem Ok Pode botar a muralha aqui também E esse aqui é só pra dar dinheirinha Enquanto passou deixa eu falar meu cachorro e dormir, pia, tá foda Está catiçoso Cara, eu falo, eu sou druido, pfff Não sei se não, será que eu tô com muita weighing criação Cara, eu falo, eu sou druido pfff É, uma ilha de defesa nem compensa, Mago, só vai me trazer guerra que eu não vou deslutar, porque ele tá longe pra caramba de mim. Se bem que, se eu fizer ilha de defesa, eu vou ganhar acesso às cidades dele, à visão, né? E aí eu posso usar minhas ações de assassino pra roubar uma cidade pra mim. Se eu roubar uma cidade boa pra mim, eu posso fazer exército lá e lutar naquela região e lutar aqui ao mesmo tempo. Mas é que até quando você vai indo com essa campanha é até o cansado, né? Corrompido até nas entranhas, uma montanha de forma de carne e músculos com peças mecânicas fincadas, credo. Ataca corpo a corpo mais 5 para Chimera Hatch e abominações da Pós-Infernal e força de arma mais 10% para... Acho que pra Rato Ogro também, né? É, pra Rato Ogro, Chimera Hatch e abominação. Tá você, amiguinho. Porra. Não morreu ainda, não é possível, cara. Rato Ogro! Vão mecanica chata, vai recuperar o todo mundo. Scorch! Você vai lutar! Você vai morrer! Deixe a venda escravar! Tá, será que você vai querer ir com os Pontes dos Céus? Porque aí não vai ter nada pra você ver. O que eu posso fazer, talvez? A primeira vez é te emboscar aqui em baixo. Aí é o Rig Tri que ataca a ponta dos céus. Ah, tem que comer os mortos ríos e desperdiçar a carne. Tá estragado já, mas tá bom. O mais mestrado de mestres. O mais mestrado de mestres. Tá, eu já peguei a imortalidade. Tá bom, a imortalidade você pega automático agora, né? Tem que gastar ponto nisso. Eu sempre esqueci de colocar. Master Splinter tá pronto, exército, exército. Tá bom, velho. Bota fé. Você vai vir pra cá. Porque o Khazrak tá carente de atenção, a gente vai dar uma atenção pra ele lá. E aqui, Snikt... Ahn... Será que vai demorar muito pra ele ter que largar a guerra em mim? Senão eu já pulava pro outro lado. Eu já bati com a tia nele. A sensação de onde ele tá. Sou forte ou fraco. Talvez eu consiga ter feito ele de vassalo se eu quiser, velho. Homem, esse é o de vassalo? Ahn... Ahn... Quanta cidade você tem ainda, biguinha? Duas, que é essa daqui é de baixo provavelmente. Ahn... então vou ter que cruzar pra cá mesmo pra pegar essa daqui. Senão tem que dar muita volta. Então vamo lá, Snikt. . 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 Boa vida! Eu disse que eles se movam! Cadê? É, tem um senhor demonologista aqui Só pra variar Mestre bruxo Vamos pegar um forte, o Gart Esse daqui é o ProArc Smich Smich, na verdade Ok Ah, vai doer o bolso, mas vale a pena Pra começar esses dois maquinários Vamos pegar... Deixa eu ver Tem um regimento anomado de relâmpago, né? E de esfoladores O regimento anomado não é afetado pelos equipamentos Aumentado E aí dá pra pegar mais um relâmpago E mais um esfolador Pra começar Aí aqui a gente vai buffar artilharia Ahn... Moedor... não Keep armado também não é Ahn... Ah, mas aqui buffou elâmpago Tem aqui mesmo Competência em engenharia O conhecimento profundo que esse indivíduo tem nas maquinarias scaven É de grande ajuda para torná-los mais eficientes na guerra Olha o tanto de bônus Velocidade mais 7% para moedores dimensionais Armadura mais 6% para roda da morte Esfoladores e moedor dimensional Bônus vestido mais 9% para unidades de roda da morte esfolador Punição mais 12% para roda da morte Cataponta garrapeste e caindo de relâmpago E redução do tempo de recarga Mais 6% para roda da morte Cataponta garrapeste e caindo de relâmpago dimensional E aí Arthur, boa noite Ok Ahn... Pode colocar pra dar alimento aqui E acho que por hora é isso, velho E acho que por hora é isso, velho Deixa eu liberar minha anarquia 12 turnos Isso aqui é de destruir todas as construções do assentamento É bacana também, velho Só que deixa o Snake machucado Para recrutamento Roubar alimento, mas o alimento está alto já Ninguém aposta no exército, escape em rival Aí, ó... Será que eu já estou com visão do outro? Na Bellis? É, mais ou menos É, mais ou menos É, por cima assim Hum... Aí eu posso ganhar controle de um povoado escape se eu quiser Aparentemente o Quick não tem nenhum povoado bom Decente pra mim Tem 6 povoados Eu só consigo ver esses daqui Três... Eu acho que ele não tem nenhuma capital Se tivesse uma capital eu poderia roubar pra mim Se tivesse uma capital eu poderia roubar pra mim Eu sou... Hum... Mais head skills Eu vou fazer isso com você, vai, Quick, só pra eu ver o que você está fazendo aí E se você tiver uma cidade boa eu quero pra mim E se você tiver uma cidade boa eu quero pra mim Eu sei sim, eu já usei essa habilidade Nossa, se tivesse confundido com a galera daqui de Nagashizar Seria perfeito, né Mas é, realmente não tem nenhum povoado grande que seria bom ele pegar pra mim Hum... Pois é, então É que eu não tenho como fazer linhas com eles ainda Pra pegar visão e tentar roubar a cidade deles Mas seria louco Eu queria pegar visão desses caras aqui Nunca preciso descobrir eles Pô, tá na província, cara Não é por isso que eu não sei que eles não existem E que é, qual é a buta ali? Tá, você não gosta de mim por ameaça estratégica e a aversão Mas vocês tem aversão de mim se eu também sou um Skaver Ele não tá em guerra com ninguém então não dá nem pra me oferecer pra entrar em guerra com ele Mas pegar na HXR também seria bom Eu só preciso que alguém me dê visão, então Eu só preciso que alguém me dê visão Então Se eu pegar visão naquele lugar, o povoado é meu Se eu pegar visão daquele lugar, o povoado é meu Se eu chegar lá E... OK, é isso E aí, Matheus, boa noite E aí, Matheus, boa noite ... ... ... ... ... Ainda tem o Threat né, o Threat tá abandonado tadinho, não aparece nem ele pra fazer contrato E se quando você utilizar essa habilidade seu inimigo fica só com o próprio exército, sem nenhuma cidade ao invés de morrer. Não, ele vai subir. Quando você usar essa habilidade de anarquia vai sobrar nenhum senhor que existia na facção anterior, a facção inteira é destruída e vira uma facção de rebelde. Um espinche não tem tempo. Power! É verdadeiro que o cara até mordeu a bait aqui, mas acho que não alcanço. Por muito pouco, mas alcance até aqui. Pô, não peguei emboscada, sério? Pô, não peguei emboscada. Ok, posição. Eita, acabou tudo pra caralho. Estão pedindo uma média de 25 simultâneas? Ixi, nem eu tenho isso ai. Mas é que o meu e eles pegaram pelo Youtube, então eles queriam só uma faixa X de pessoas. Na época acho que era 500 que eu não peguei. No Youtube é mais fácil de manter, porque se você manter a média em live é complicado. E eu só pego essa média quando estou em early access, chutando muito alto ainda. Difícil, velho. Os skins pegaram o Nagashizar e só colocaram ali pra preencher. É só pra preencher, velho. Que eu conheço de Skaven em Nagashizar ou Skaven em Nagash, só que eles ajudaram a matar o Nagash. Vai pegar o Nagashizar, não me lembro não. O Nagashizar, por favor, os skins pegaram o Nagashizar. Perceba! Eu trago a pintura. Eu trago a pintura. Eu trago a pintura. E não sei de onde está vindo essa lava. Como é que está saindo essa lava aqui? Estranho. Eu não sei como estava antes, mas... O lava está estranho aqui. Era pra ter destruído tudo essas rodas aqui. E era pra estar uma fumaceira do caralho. É que ainda não. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que vou recrutar aqui os bichinhos. Ainda não. Mais que sete mil dinheiros. Vamos lá. É... Praga tempestuosa. 200 cada uma Ou melhor, pera aí Pega duas atacaradoras Dois desse globardeiro E um lançar chamas Ficando pobre em alguns segundos Tá disponível aquele negócio de roubar dinheiro Esse aqui é pra espionar quem? Clã esquisito, foi justamente do que eu tô montando exército É brincadeira Aí vai agora Cus de recrutamento ainda mais, ainda bem que já mudei pra recrutar Aí tá bom, vai Grande assalto Não, a diferença é 4 mil Pegar o assentamento, não Acho que ainda não tá pronto Esse grande Heist aqui Ou esse aqui que pegar 20 mil Não tá, não vou fazer nada não Ih, eu posso usar entreposto Inclusive, Quik, cadê seus... Ah, tá, tá bom Putz, você tá em guerra Colou tortinha, amigo Aí realmente Realmente você tem um problema na sua vida Vá, meu assassino Corra como o vento Para pegar o Naga-X-A pra gente Vá, meu assassino Vá, meu assassino Acabei de fazer a lence com vocês, já que é outra, amigo Calma lá, o Naga-X-A não funciona não, Quik Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Onde que é isso? Eu consigo defender essa bagaça aqui, só tem zumbi e não são zumbi do Helmangorch Vou defender só pra esse cara parar de me incomodar aqui, que acho que ele tá caindo no próximo turno Então, vamos lá enfrentar o Yuewei Esse curso de merda aqui A defenda aqui atrás parece a opção mais óbvia, já que eu não tenho muito ponto pra gastar E eu tenho que aproveitar o tempo que eles vão me dar pra eu fazer as defesas e as invocações Eu senti o Pedra nos rins, felizmente não, é por isso que eu bebo muita água A Pedra nos rins é uma das coisas piores existentes na Terra Só hoje já foi 5 desse aqui Pedra nos rins é uma área que eu não sou, posso ser gordo, sedentário Mas Pedra nos rins não vai aqui não Me recuso Onde que é a outra torre? Ah, é longe pra caralho, compensa Talvez... Faz essa torre aqui Aí eu pelo menos um pouquinho e bloqueei aqui Que aí é um caminho a me preocupar né Se tudo der certo Ou seja, não tem o caminho a me preocupar Na verdade é aqui né Na verdade é aqui né Aqui é melhor E partiu O pedra é muito embaçado velho E pra sair a pedra então? Nossa velho Nossa velho E pra sair a pedra então? Nossa velho Para atirar a pera do rim, nossa, que eu não tenho que sair natural, não tenho que fazer cirurgia. Tá doido, cara. Já dói só de imaginar. O único hábito de exercício que eu tenho é andar de bicicleta. É importante eu dar um hábito, cara, seja o que for. Igual eu falei, o meu é dançar de residência, porque eu acho a estrela uma merda, eu acho fazer bicicleta aquela que você fica sentado parado uma merda e eu tenho aqui em casa. Aquela plataforma vibratória também eu tenho, eu acho uma merda, não serve pra nada. Foi, mano, a única coisa que eu consigo fazer é que eu não fico puta de acidente. Mas durante o final de semana eu vou no parque ali perto de casa, eu fico, dou caminhada por lá, de bicicleta. É que durante a semana não dá tempo de ir lá, velho. Alongar eu já alonguei já, pô. É bom, é importante fazer algum exercício, velho. Comer é bom pra caralho, mas a gente tem que compensar também, né velho. Eu sei que é meio irônico eu falar isso, porque eu não sou gordo, mas... Não desejo pra ninguém, velho. Aqui a gente não vai romantizar a obesidade não, igual a galera faz no Twitter. Já fumou pedra no rim? Cara, nunca fumei pedra no rim porque eu nunca fumei nada, mas... Deve realmente ser uma experiência única, imagino. Eu vou acelerar até eles chegarem aqui perto, né. O único problema do Beat Saber é que você só mexe os braços, praticamente. O corpo vai assim de tabela um pouquinho, né, mas é mais os braços. Agora Just Dance, meu amigo, vai dançar Rasputin no Just Dance. É impossível. Tem uma parte lá que eles fazem uns passos de balé russo, no chão. Eu nem tento, porque eu sei que se eu fizer aquela ali meu joelho não funciona a semana inteira. Rá, rá, elas patğide, da nec.. Tintintintintintintintint2 burst. Adiantei ser engraçado dançar com dupla ou quarteto, é maravilhoso Tem umas músicas que é perfeito para dançar com os amigos, é muito engraçado A do Tetris, nossa, eu chorava e da risada A parte mais difícil de dançar Tetris era que você ficava rindo dançando Tá chegando aí a galera Não tem nem espaço para fazer Live Just Dance aqui, amigo Se eu morar sozinho, eu tenho algum espaço para fazer isso Precisa ler de notebook também para fazer Live em outro lugar Uma câmera que não fosse igual a Klaus aqui, é um bom trabalho Não tenho dinheiro da Amonha pra ganhar dinheiro e comprar câmera Não tenho dinheiro da Amonha pra ganhar dinheiro Não tenho dinheiro da Amonha pra ganhar dinheiro da Amonha pra ganhar dinheiro da Amonha Mas eu não jogo no Xbox não, eu só estou treinando pra dizer se tá Eu jogo no Youtube, é a música que eu quero dançar e eu jogo na TV Youtube Não tenho dinheiro da Amonha No Youtube mesmo Não tenho dinheiro da Amonha O que eu vou dançar e o Coatz e o Daniel são personagens originais que se encaixaram bem no jogo? Eu só queria que o Kostowski fosse mais único, porque ele foi criado para o jogo, mas ele não tem nenhuma mecânica única dele Ele fala assim, eu odeio a corte gélida, mas ele vai lá e usa a corte gélida Tem um negócio de outros sistemas de política, foca no patriarcado, nos patriarcas Tinha que ter uma coisa assim Está indo, está indo Tem um ratinho para invocar ele Derrite-me aqui mais Se fizer tudo pelo mesmo lado, para mim é melhor Veio amor do Viu Fjidu Esse aqui veio dar um oi para a câmera, o cara já veio até assinando Usando 30 magias! A fortuna está acima de um barco! Temos de arrastar o seu sangue! Tem que achar um mod para arrumar sangue! Abre-se! 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 Tô esperando a invasão do caos para as Angel Artics leve 200%, estamos com mal de ver sim, ah, pronto. Ainda bem então, mas o sangue mudou muito do Hammer 2 para o 3, né? Eu não acho não, eu acho exatamente o contrário. Tanto que se você olhar o pós-batalha, todos os formatos de sangue que ficam no chão, das pulsas de sangue, eles são exatamente o mesmo. Não importa a unidade que você bateu, do jeito que você bateu, com quem você bateu, o formato é sempre o mesmo. Não tem uma randomização de partículas quando a unidade morre, é muito bizarro, velho. Você pode achar até no YouTube, a galera já fez uns vídeos muito com esse padrão, é muito feio, velho. Por que? Move! Entиз了 Ibn Haro Brasileiras O que mandado de Kajaro escute a frente? Jesus, o que mandado de Kajaro? Vai ser pronta, vai ser pronta, vai ser pronta, vai é melhor질ido. AOP, K que mandado de开, minha steven! O que? O que? O que for ped echos,ischen a raça, o que girls check. AOP, Kallлentor. O que? O que? O que? O que? O que? Lo desco? Ora! O que? O que? O que? O que? É, é muito bom ser do Tetris. A situação é sob controle, hein? Só um zumbizinho também, tem nem muito o que se preocupar. Tres, o tetris. Tres, o tetris. Tres! 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 Vamos ver como eles correm! O escravo é o escravo! O escravo é o escravo! O escravo é o escravo! Retreata, vento! O escravo é o escravo! Ah, é! Ameaça intensa é só por isso que vem um escravo! É até um vento é ameaça intensa! Agora, pronto! Guido! Espere para o castelo! Quieto! Não, não! Tô comenta! Vamos! Os ligaos! Vem para a luta! Vem para o fundo! Vem para o fundo! É um clandrath! O que é o clandrath? O que é o clandrath? O que é o que? O que é o que? O que é o clandrath? 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 A Megan estar jogando Monster Hunter foi uma surpresa, porque eu lembro que ela também achava horrível o grind no jogo quando eu jogava O que é o clandrath? Isso da né que só tem que matar os zumbis bosta Ah! Ah, ah, ah. Briga de comadre, ninguém morre. Esse pequeno está matando todo mundo aqui. Pior que ele realmente está matando todo mundo. Ah, é zumbi, é um pequeno. Acho que eu vou perder ainda, amigos. Não é possível, cara. Quero matar 172 ali já. Não é possível, cara. Pelo visto, agora está funcionando a fogo infernal aqui. Eu lembro que eu tentei jogar um tempo atrás de vampiros aí, né? Na capa do Vlad, essa merda não estava funcionando. Saco, viu? Mas o que que é isso? Esse cara botou todo mundo para correr ali, velho. Infinitos ratos ali. São dois pequenos que estão matando todo mundo. Eu não matou 130, eu matou quase 200. Simplesmente maravilhoso. Vou ir mais para cá que eu quero cercar bem esses carinha aqui. Eu não quero deixar ele muito perto do outro. Ele já está matando sem dor de fogo. Imagina como. Imagina como. Imagina como. Por que você não morre, meu Deus? Por que você não morre, meu Deus? Os grandes pequenos do meu bairro é isso aqui. E aí vai azedar. Dano de fogo vai... Vai me quebrar bonito aqui, velho. Vou pegar minha torre ainda, velho. Mata logo esse pequeno. Está derretendo quase. Na moral. É, mano, você só pode correr 3 antes de desistir da batalha. Aqui já foi várias vezes. Acho que já era. Esses pequenos carregaram foda-mente, velho. 250 aqui. Está doido, velho? Que isso? Os pequenos carregaram foda-no. Foram. Finalmente. Agora falta só o maldito do general. Vamos ver esse pedaço. recuperamos nosso ponto. Maravilha. Vai dar esperança, amigos. Vai dar esperança, amigos. Vai dar esperança para a gente. Confia. Minha torre parou de atirar aqui A impressão é minha Tá bom 700, ai meu Deus, estamos desistindo Aê Nunca duvidei Nossa, tá doido Não tem nem graça ser carregada, não joguei batendo Só não tem o saco mesmo Agora eu entendi porque que os NPCs de Monster Hunter não fazem nada Pessoal de espectador, porque eles também estão cansados já de farmar Deixa uma hora que canse Seja o target A clã, vai crescer Basicamente sobreviveu o exército inteiro que eu bati do cara ali Skaven Yaga Strike Balls Move marcha Tenta bloquear a hora dele Criado 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 Tem maquinária depois, mas... Tá precisando de uma grana, hein. Ok. O que eu poderia fazer, na real? É que só vai afetar exército, não vai afetar guarnição. Sabotard, se tiver a construção mais cara de um povoado. Bom, a construção mais cara deve ser a própria cidade. Embora eles tenham guarnição. Tá, calma aí, é interessante. Acho que dá pra fazer alguma coisa aqui. Só pra ajudar a gente. Sabotard, aquilo que eu tava olhando agora. Sim. Eu vou responder... Eu posso usar nesse assentamento aqui e nem preciso de nada. Eu vou ouvir. Isso é ruim. Imagina uma campanha versus... Agora eu olhei essa ideia, hein? Só vocês que tem amigos aí, porque eu não tenho. Imagina uma campanha versus... Kairos... Desce o destino contra Snikt. Quem irrita o outro mais ganha. Como é que você... Como que você fez isso? Simplesmente como? Simplesmente como? Simplesmente como? Você é louco! Eu trago pintor! Cuidado por você! Que brilho! Ah, você tá se divertindo é o que importa, Meg. Imagina o pior. Snikt, o Kairos... Significado de duplinha e piora todos os outros amigos jogando. É... Pode acontecer, né? Snikt, Kairos e Vilich. Que o Vilich também tem as coisinhas dele. Que o que você vai fazer? Que o que você vai fazer? A gente tá se divertindo. A gente tá se divertindo. A gente tá se divertindo. Ah, lá vem a chatice em pessoa, né, velho? Caralho, como eu odeio o Helmangorst no jogo 3, velho. Como eu odeio esse cara. Palavras não expressam o quanto de ódio eu sinto ao ouvir o Helmangorst declarando gay em mim, né, tipo, macia, velho. Não importa o que eu estou jogando. O maluco chato, velho. Ih, rapaz, veio a Dragoa declarando gay em mim agora. Você está lá na lustre, meu filho? Ah, ser aliado dos caras. Tá certo, então. Ok. O que? O que? Estou obrigado a falar que está chato essa fuga aqui, viu? Estou obrigado a falar que está chato essa fuga aqui, viu? Vem morrer para mim! Ah, matem a desculpa! Encontre uma mensagem! Um grande! Slave para nós! Não! Pode colocar a incineração! Me queimado! A gente encontrou um rapaz aí que estou fugindo da gente! Pode ser que vocês tenham declarado em guerra na gente também, qualquer momento! Vamos lá, amiguinhos! Você está tentando fugir para a sua cidade? Não, não, fuga! A atriz são que está uma bosta ainda! Opa! Opa! Tá, você sabe que você já não morreu? Você sabe que você não está morto? Por que ninguém matou ela? Cadê Katai? Não, ela está morta! Tem uma caravana de graça ali! Mestre Splinter! Como o Helmangorth fez favor de declarar a guerra na gente... Acho que eu vou mandar você para cima dele lá, vendo? Acho que o exército mata ele! Talvez o lançamento teriam sido melhores aqui do que... O que a gente tem, mas tá bom! A gente luta com o que a gente tem! É... A próxima turn vai dar uma aumentada nervosa na renda aí! Nessa província aqui pelo menos, né? E aqui que já está level 5, eu vou ter que colocar agora para... Que dar alimento! Porque não tem muito para deixar esse daqui agora! Tudo level máximo? E vamos colocar para você, amiguinho! Bom, o monstro mais mecânico que eu tenho aqui é o Ogro Horredor Mutante... Ou o Ogro de Metralhadora... Ou de Lançar Chamas... De Lançar Chamas é muito bom, além de dar porrada! Eu acho que é o Ogro de Lançar Chamas... Mano, 4700... Ai... Ok... Snicked, sim! Snicked, sim! Snicked, sim! Snicked! Tem que ter ouviu um vídeo do Voicemaker sobre os candidatos? Mas tem um que eu quero... Eu vou mostrar para vocês aqui que é maravilhoso! Eu falei no Discord esse, mas eu vou mostrar aqui na live! Esse é muito bom! Mas não é do Voicemakers! Eu vi esse vídeo do Voicemakers aqui no sábado, eu acho! É... 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 Pior que o Colic pode querer me atacar a qualquer momento também... Ai ai... Se eu for atacar essa dragoa de mod da facção de Katai eu quero lutar com ela para ver o dragão dela, porque eu não joguei com ela ainda. Povoada infectado. Marada do Caolho, jogo péssimo. Horrores incompreensíveis, uma enormidade de horrores divinos para orientar nossa dança perdida. Acrescente uma unidade de abobinação na fossa infernal ao exército gerado na estrutura de Subterrópole e Avermaré. Nível de encrutamento mais dois para aberrações, ogroedores, ratos ogroedor mutante e abobinação na fossa infernal. Contato da pestilence, tá. Caraca, jogo, me dá para raptar do Beres, eu tenho muita relação com o Beres. Na moral. Agora esse aqui voltou para o neutro também. É brincadeira, hein. Vem. Elas ca Sanhedas, ratos e amiguinhos. A princesa cria 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 cria. Vem. Vem, vêm. Mesmo que vão matar de um guerra de desâncrafo na fossa. Livre. Os rios de velho, pegue ele. Vem. 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 Que mage! Vem. Eu tenho que voltar a morte. Vem. Essa província é o que? A Vila Wiley Ok, então Snit, já que eu já peguei a cidade aqui sozinho Vamos fazer a sua missão de busca que tem rolando Só deixa eu botar uma tecnologia pra fazer aqui Pra não esquecer depois Pode ser essa daqui De aumentar a capacidade de alimentos E a sua missão de busca, cadê? Manda as sombras Só que eu não lembro a história, eu vou ler de novo O manto das sombras foi roubado Uma artimanha que coloca a reputação de Snit em risco Caso a notícia chegue aos outros clãs O ambicioso e tolo ratinho só pode estar recebendo a ajuda De uma fonte anônima para Gil e sem chamar a atenção dos 13 Contudo Falta de lealdade gera falta de lealdade O desertor de sorrateiro disse a Snit Exatamente o que ele precisa saber Ele avisa que o traidor chamou aliados poderosos E vai encontrá-los em breve Será uma boa oportunidade para emboscá-los E então encontrar e eliminar os novos aliados Vamos lá Ratos contra ratos Parece uma batalha justa O nome dele é Garrote o ladrão Eu lembro de Garrote de algum lugar, algum jogo Agora não vou saber qual Vamos lá O mapa ta cagado mesmo Que merda é essa Veio Que merda é essa Veio Que continua Nosso que muda é essa Desce Que morrero O que é isso? O que é isso? Eu vou Horrível Horrível Me dar nojo Mállos Nota Você sabe que estamos chegando Arraste imagens dos patrões primeiro Cuidado que os sinais correntes pontosos também estão perto Ok Onde está o objetivo? Onde está a luta? Eu vou! O assassino! Ela é um lixo! Warplock Giséis Warplock Giséis Esse já foi de base O assassino! O assassino! O assassino! O assassino! Mães mortos! Senhor assassinos! Ensuant! Agora vamos! Estamos onde! Estamos todos onde! O assassino! É... O que é que vai acontecer? A gente vai pegar esse morro aqui, e vai dar bom. Pega, 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 pega! Assessante! Assessante! 3, 2, 2, 1! 1, 2, 1! Vem, vc! Vem, vc! 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 Não é um dano incrível, mas... Vc! 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 Está me ai! Agredente! Criados!! Criados Vc! Vc! Vejam melhor menino! pack 13 Aqui já foi todo mundo. E vocês... Pra cá. Ah, tava previsto mesmo, lá na plataforma vermelha, pra ser separado de... Lembra de ter visto anunciando, né? Mas que ordem? Sim, sim. Dê-me ordens! Pô, a gente não tem alcance ainda! Brasileiros! Brasileiros! Com o vento! Com os palmas! Clã-Rats! Brasileiros! 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 Não é possível que seja isso a batalha, né? Brasileiros! Brasileiros! Pouca gente, velho! Brasileiros! 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 Estões prontas? Duja, não estou pretty! Pra Tabonato! Pзя Survivor! Criannica! Brasileiros! 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 Pliva Beac dead! Vamo jogar esse Edemunho Negro aqui Machucar um pouco a vida deles Dá um dano interessante essa magia Surpreise, motherfucker Aperte o inimigo Precisa 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 Pronto 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 Vamo Assassino Tá, em teoria eu acho que vai vir um inimigo adicionado para o cara. Eu acho. Derrote os elfos negros. Não importa. Eles tentam morrer também. Estabem todos os elfos. Na real fica aqui, ó. Vem pra cá vocês seguidos aqui. Não. Deve ser o mundo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Sim, me matou! Vai lá fora não, não precisa. Você pode perder um 8 no truco da Marvel? Não aceito a alma. Demonstração! Jornal não! Nós estamos em todo lugar de novo! Sim, sim, sim. Não, não, não. Viu só a pânia aqui, né? Aí veio só a pânia aqui, né? O que é isso? Nossa vida, cara! Não existe mais, né? Vamos lá, maga. Headshot, headshot. Acho que você morreu, minha filha. Ué? Ok. Ok. Tá, pega a reposição. A Coisa Coisa. Abominação do Fosso Infernal. Nenhum nome seria capaz de expressar a verdadeira natureza dessa monstruosidade grotesca. Ponto Escrever, sua abjeção incomparável. Finalmente uma descrição de mim aqui. Rodas da Morte. A roda do terror esmaga quem fica na frente de seus mecanismos espinhosos. Tá feito, agora a gente tem o Manto das Sombras aí. O Manto das Sombras. Tecido com o cabelo humano, roubado e seda de aranha. O Manto oculto e silencia o usuário. Tornando esse Dinkt praticamente invisível na escuridão. Então vai dar chance de sucesso de inimigos menos 10%. Chance de sucesso de emboscada mais 20%. Defesa corpo a corpo mais 10% e habilidade de passeio Manto das Sombras. É um debuff daqui muito bom. Vai tirar a liderança e depois vai procurar a corpo em área pra sempre. Para a voz do conselho. Para a voz do conselho. Um, um, um. Vamos lá. Minhas ordens? Slay no Fargo. Slay no Fargo. Se não é uma coisa feira de aranha para você. Ah! Iguante a slay no Fargo. Com a ordem. Com a ordem. Marcos! Continua a saída, Maroc. Que a gente tá em guerra com a pirata ali, né? O melhor que leitura pegou uma linha reta e ele foi embora. Não importava pra onde mandava pra ele ir... Mostrei a uma linha do destino, mas ele continuava dando reto. De veras peculiar. Vai continuar melhorando aqui, né? Pra ganhar mais espalho pós-batalha. Eu trago dor para a morte. Eu trago dor para a morte. Shadow Clones. É isso? Sim. É louco. É louco. É louco, Snicked. Tá, Snicked, a gente vai batendo essa caravana aqui porque... Essa caravana é mais forte do que eu já vi no mundo, né? Na verdade, isso aqui é rebelde, não é caravana. Eu tava jurando que era uma caravana. Dá um ataque aí. Tá, Snicked, Nisse. Não, 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 não. Eu vou ter um ataque. Você vai ter uma guerra, Snictor? Ah! Acredito para nós como ele. Agora... Você tem exército, você está com duas cidades, você e sua cidade de Katai explodindo. Na verdade não sei se você começa em Katai quando o jogador não está jogando com você. Vamos descobrir. Ready, yes, marcha, nurse. Lord of the Assassins. Aqui de novo. Bola de fogo dimensional. Pode ser. Bola de fogo. Bola de fogo. Doutor gente destruiu o Thorgan na minha campanha do Império. Estou tentando fazer um ganho e tomar tudo com função de mandar ele aliado tomar cidades. Doutor gente. Cara, para deixar a coordenação de guerra mais organizada. Antes você tinha que ousar e rezar. Agora se você tiver o ponto de lealdade o cara realmente vai para si. Mestre Engenheiro! Mestre Engenheiro! Mestre Engenheiro! Mestre Engenheiro! Vou de morteiro Já vou liberar essa aqui também Vai por tudo no mapa, deixa eu ler aqui que eu não li Usina dimensional Turbinas dimensionais custam milhares de esquivinhos cravos enquanto estão ativas Uma prexinja a se pagar pelo desenvolvimento da infame roda da morte Abadia da peste Dentro da abadia nefasta, os sacerdotes da praga pregam aos monges frenéticos em meio a névoa pôdricos e sensários Maravilha Acho que aqui em Raniô eu também vou fazer um recrutamento Porque vai ser necessário Acho que por hora então eu vou pegar mais um desse Garrapé seria muito bom, mas eu acho que por hora tô de boa Tá, aqui pode melhorar essa ordem pública Esse aqui E passa Eu tô ligado que tem remote play aquele jogo Eu só não gosto do remote play mesmo Tive experiências horríveis jogando Chaosbane com ele Tentei apertar o menu, alguém apertar alguma coisa Aí abrir outra coisa, nossa É, a gente pode testar a missão final, mas eu não tenho muita esperança não A ideia do negócio é muito legal, mas eu não acho que funciona tão bem Como tem o problema que eu tenho aqui é muito legal de ver O que é yellow o bulge que vem aqui? Ainda não, hoje não... Ele tá chegando Bah, vai ver o gaúcho, João? Que isso? Subteópolis destruída, nem sabia que tinha uma subteópolis Ah, que devastado Tá, aparentemente O Ark não tava vendo tarado aqui em cima de mim, velho, suponho Você tá ganhando dois mil dinheiros aí, né, amiguinho? Nosso dinheiro Tá meio errado essa conta aqui, né, velho Renda gerada obtida com renda do povoado 20% mais 3,20% Quê? Por que 3% se o negócio fala 20? Era pra tá vindo 200, no mínimo, velho 400 Na real Entendi foi nada, hein Em vez de vanguarda ou ganhar reposição? Acho que ganhar reposição, velho Em vez de matar esse cara aqui Em vez de matar esse cara aqui Na facção simplesmente não morre Sim, sim Claude Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Borda Sim, sim Uma mensagem forte Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos indo em direção ali ao... Kazrak agora Pergaminho da pedra Muitos marcos lembram de um feitiço antigo Capaz de mover montezas Ataque pétreo É, isso é interessante Você não tá equipado com isso daí, né É melhor que esse que você tá usando Pergaminho da pedra Ah, rebeldes finalmente morreram Por favor Não tem um esforço E agora, ele tem um... Um exército aqui para brigar com o Hellman, confesso. Mas o que está terminando de montar ali, ele faz um escargo. Eu quero terminar de construir a parada aqui da oficina, para a gente poder colocar os dois de minigunha que faltam, e aí abraço. Vá, vá, vá! Ele deve ter um movimento de mata de ratatagradora mesmo? Snitch pronto! Planskraya! Talvez esteja cego. Ah, está aqui. Snitch, chefe! Tá, pode acampar. Ainda é o tanto que a gente gostaria de ganhar aqui de coisinhas. Talvez possa utilizar a taxa vila aqui já. Ou eu poderia atacar agora. Mas aí essa árvore ali vai atacar... Pesada ali, então é melhor esperar um pouquinho. Eu vou usar o negócio para aumentar a força dos corredores noturnos aqui, eu tenho uma da morte súbita. que vamos precisar. Eu posso tirar os 50% da vida do... do Exército 3, se eu precisar. Eu vou botar as guarnições, esse é maravilhoso. Clamofoso... Falta rápido, rápido... Estou muito hungry... Estou muito hungry... Estou muito hungry... Estou muito hungry... Não posso... Focuse... Hum... Hum... Vamos experimentar. Beleza, mais um que gosta de mim. Eu tenho escolhido. Eu não quero fazer amizade com você não, Azazel. Vamos lá continuar. Eu não quero fazer amizade com você não, Azazel. Demanda de Warpstone. Me diga a arma. Sim, então... E que é claro. Amor. Hum... Rápido. Mais head skills. Tá. E... Passemos. Acho que eu vou lá fazer agora... continuar a delícia da Eutariel. No Shadow of War. Me livrar de Shadow of War também já. Aguento demais jogar essa porra. Pode ser também. Eu acho que hoje a minha internet não tá caindo tantos. Pode ser também. E que peça mais. Sai daqui Azazel com seu sorriso horrível. Hoje a minha internet caiu no momento-chave. Caiu durante uma reunião. Eu fiquei muito feliz. Nossa que pena hein. Caramba, minha internet caiu gente. Que peça, você vira aí, velho Melhor coisa Cavocar túneis, a vasta rede de subterrâneos permite aos esquives se locomoverem pelo mundo praticamente sem serem detectados Alcance de movimento de campanha é mais 10% Ok E aí